Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e eu confesso que eu fiz esse vídeo bem antes do que eu imaginava porque foi o que eu falei no vídeo de ontem sobre o jogo 171 aí, a gente vai resumir aqui de novo, tá? Mas eu gosto sempre de dar os dois lados da moeda e a gente teve uma entrevista dos desenvolvedores lá no Flow Games e eles responderam algumas coisas, inclusive algumas coisas que eu achei estranho naquele vídeo e eu queria muito saber da opinião dos desenvolvedores em questão a isso Então vamos falar um pouquinho da continuação e da parte final aí que eu acredito que a gente não vai precisar mais falar disso por enquanto do jogo 171, beleza? Então a gente começa a ouvir, não esquece de se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo Então, né, como é que é? Vou fazer só um resumo rápido caso você não tenha visto o último vídeo ou queira relembrar, enfim O jogo 171, ele arrecadou aproximadamente 300 mil reais ali no Catarse, no seu projeto Tá? Um número legal, mas não é um dinheirão assim, tá? Um jogo que fica alguns anos em desenvolvimento e tal É um negócio que, é um dinheiro que vai embora muito rápido Desenvolvimento de jogo, cara, 300 mil reais não é nada Dá pra você fazer uma coisinha ou outra mais pra um joguinho que é até bem ambicioso, que é um 171, que é um mundo aberto no Brasil, velho Então e como, cara? É pouco dinheiro ainda, tá? Só que qual que era a crítica, né, de muita gente porque muita gente tava caindo em cima desse jogo Eram alguns dos motivos sendo eles Por exemplo, o jogo, ele tá sendo desenvolvido desde 2015 Foi quando ele foi portado ali, né, ele trocou, eles resetaram o projeto e colocaram o jogo pra ser desenvolvido na Real Engine 4, lá em 2015 E, de 2015 a 2019, eles trabalharam no projeto Porém, eles não trabalharam de uma forma, a gente pode dizer assim De uma forma como se fossem profissionais Eles trabalhavam durante o tempo livre Até porque não tinha dinheiro, não tinha nada Não tinha projeto, esse projeto não tinha sido ainda financiado Chegou em 2019, eles fizeram o primeiro financiamento Que arrecadou aí, por exemplo, 67 mil reais Se eu não me engano, tá? Foi um pouco acima da meta E depois, lá em 2020, né, eles arrecadaram mais 195 no projeto da Alpha Então, dando aí, duzentos e poucos mil Aproximadamente, quase 300 mil reais aí Tá? De arrecadação ali de doadores no projeto O problema é que muita gente caiu criticando Porque o jogo já está há sete anos sendo desenvolvido Né? Obviamente que de 2015 a 2019 ali Conforme os próprios desenvolvedores falaram lá no podcast Eles trabalhavam em tempo livre E o projeto começou a tomar, ficar full time mesmo Depois do financiamento coletivo Isso pode, inclusive, explicar o porquê o jogo é tão mal otimizado ainda Né? Apesar dele estar tanto tempo sendo desenvolvido E é algo realmente que faz sentido pra mim Porque os jogadores cobrarem Como se o desenvolvimento que começou em 2015 a 2019 Fosse algo que eles fossem obrigado a trabalhar full time E entregar algo já muito mais polido É algo que não faz tanto sentido Porque eles realmente começaram a trabalhar profissionalmente Quando a galera começou realmente a dar dinheiro Que foi em 2019 Mas até aí, beleza, né? Eu sei que eu vi ali muitas coisas do projeto antes de 2019 E já tinha muita coisinha já interessante implementada Então, eu acredito que teria um tempo maior E não é uma equipe muito experiente Eles mesmo falam no podcast Eles aprenderam tudo sozinhos E não tem ninguém que já manja do mercado de jogo Ou de desenvolvimento, tá? Então, inclusive eu falei sobre o código deles Tá bem estranho, bem bagunçado Algumas coisas É porque os caras não são ali Veteranos nessa questão de desenvolvimento, tá? Então, eles ainda não conseguiram Não tiveram tempo ainda pra arrumar e polir o jogo Que é uma coisa que eles falaram que vão fazer Mas vamos ao cerne O principal problema Que foi aquele Exposed lá do Mix Mods, né? Que o jogo colocou metas ali E essas metas que o jogo colocou Basicamente São metas que foram todas implementadas Com assets prontos ali Da Unreal Engine, tá? O Unreal Engine você pode comprar diversas coisas Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo dos próprios desenvolvedores, tá? Por exemplo, a física do carro A física do carro, né? De bater, de dirigir, etc Eles compraram essa física pronta Eles falaram, inclusive Que eles poderiam fazer essa física do zero Mas não há sentido Se você tem essa ferramenta pronta Que você pode comprar, implementar no jogo E modificar E é isso que eles fizeram Eles compraram e modificaram E adaptaram isso aí ao jogo Eu falei isso no vídeo passado, inclusive Adaptaram ali ao jogo E colocaram físicas, por exemplo Diferentes para cada tipo de carro Que eles estão colocando lá Isso daí eu falei Vou repetir de novo É perfeitamente normal Todo jogo faz isso Todo desenvolvedor faz isso Fora do mercado de jogos Desenvolvendo outros projetos Que não sejam jogos Faz isso Você tem bibliotecas gigantes Que você usa, implementa E adapta de acordo com o seu projeto E eles mesmo falaram Isso é perfeitamente normal A questão não era nem Essa questão dos mods, né? Repetindo o que eu falei É que eles colocaram como meta Coisas que são facilmente implementadas Com esses assets Então, acredito que talvez Pela inexperiência Eles deveriam ter feito Uma meta Um pouco mais clara Um pouco mais específica Ou fosse mais honesto Falar, ó A gente quer essa meta Que é pra bancar funcionário Bancar as coisas do projeto E por isso que a gente vai aumentar a meta Que a gente vai conseguir Produzir mais coisas Tá? Então Era melhor do que colocar esses assets aí Né? Como o sistema de dia e noite Isso dá a entender Principalmente quem é leigo Que eles iriam implementar Esse sistema profundo Do zero e tal E não comprariam algo pronto Entendeu? Seria a mesma coisa De eu falar Que eu quero aumentar a meta De um projeto Que é Pra colocar imagens E fazer artes novas Pro meu jogo E pegar essas artes do Google Ou comprar essas artes De algum site aí Aleatório Só que eu comprei Sei lá Eu pedi mil reais E o negócio que eu comprei Foi vinte e cinco reais E aí a gente começa a achar estranho Por mais que eu sei Que esse dinheiro É utilizado pra você pagar Outras coisas ali Então eu achei Que eles pecaram Eles erraram muito Em esclarecer esta meta E no que ela Mais seria implementada Inclusive É uma crítica Que eu tenho bastante ali Aos desenvolvedores É que Não há uma transparência Muito grande Eu acho que eles deveriam ser Um pouco mais ativos Ali nessas redes Por exemplo No próprio Ali Alpha Né? No arrecadamento do Alpha Se a gente for ver Existem trinta e cinco novidades Mas você só pode ler Essas novidades Se você apoiou Por exemplo Com cinquenta reais Então você não consegue Ver o que eles foram atualizando Pra você ver lá e falar Ah isso tem sentido Eles fizeram isso Eles fizeram aquilo Entendeu? Não há muita transparência E eu acho que isso foi uma coisa Que os desenvolvedores Erraram um pouco Nesse quesito Então assim O dinheiro é pouco Sim É pouco que ele arrecadou Mas o que deu a entender É que essas metas Eles precisavam Simplesmente pra implementar Esses sistemas E como se esses sistemas Fossem caros E eles não são caros A meta justamente Foi utilizada Que é pra manter Equipamentos Funcionários Manter ali Funcionários terceirizados As terceirizaram Muitos funcionários Que eles falavam ali No podcast E que isso realmente É um gasto absurdo Tá? Então Faz Agora dá pra entender melhor Quando os caras fizeram Só precisava de ter Um pouco mais de transparência Sabe? Faltou um pouco disso E eu acho que a meta Deveria ser mais explicada Disso Mais funcionários Mais coisas Mais Entendeu? Implementar coisas Maiores no jogo Etc E não colocar sistemas Que seriam utilizados Totalmente por assets Vamos pro segundo Que é uma coisa Que realmente Eu fiquei bem bolado Porque Eu fiquei bem assim Achei estranho Que era a questão Do equipamento do mocap Que é o rococô Que eles falaram Que vão utilizar Que é o equipamento De motion capture Que você Faz as animações Dos personagens Etc E eu tinha achado Isso muito esquisito Porque o objetivo Era justamente esse Pra comprar esse equipamento Pra fazer a animação Dos personagens E como a gente viu As animações Que estão dentro Do jogo 171 Simplesmente Elas são animações Grátis Animações Que foram pegas Ali também De assets Acho que é até gratuito O assets Que eles pegam De movimentação Na real age Então ficou esquisito Eles focarem Em arrecadar 21 mil E conseguirem E não implementarem Esse equipamento Dentro do jogo E inclusive Repito Que muita gente Ficou sem entender Essa arrecadação Foi pra poder Colocar coisas Na alfa O nome do projeto Do Catarse Que arrecadou 195 mil É 171 alfa Então isso aqui Era pra alfa Do jogo Então não adianta Falar O jogo está em alfa Isso ainda vai vir Não Essa arrecadação Foi pro alfa Beleza Enfim E aí os desenvolvedores Falaram sobre isso Embora Eu acho Que já deveriam Ter comprado Eles falaram Que eles ainda não Compraram esse equipamento Que o dinheiro Está guardado Porque teve O boom do dólar O dólar explodiu Eles não compraram ainda Só que a gente Já está com esse dólar Em alta Há um bom tempo E a gente Não tem muitas Previsões de queda De dólar Então eu acho Que os caras Deveriam já Começar a tentar Investir nesse equipamento Porque pode ser Pior a longo prazo Eu acho que foi Uma decisão Arriscada Os caras Não terem comprado Assim que bateram A meta Mas eles falaram Isso E falaram que Todas as animações Do jogo Serão substituídas Pelo equipamento De mocap Mas é mais aquilo Que eu falei de novo Faltou transparência Não podia Tipo Se eu pesquisando Aqui pra fazer meu vídeo Pô se tivesse ali Nas novidades Eu fosse ali Nas novidades E tivesse eles falando Ó Batemos a meta O mocap Não vai ser comprado agora Por causa do dólar Blá 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 Mas eu não consigo Ter acesso A essas informações Porque eu tenho Que ter doado E não pode mais doar Pro jogo A campanha já tá fechada Então Assim Faltou transparência Eu cheguei a olhar No twitter dos caras Eu olhei nas redes sociais Também pra ver Se tinha algum tipo De informação E não existia isso Então Faltou muita transparência Ali E eu acredito que A falta dessa transparência É o que gerou Muita Dessa raiva Por parte dos fãs Então foi um erro Ali Da Da beta games E eu acredito que Eles deveriam focar Um pouco mais Nessa transparência A partir daqui pra frente Nas redes sociais Mostrando um pouquinho disso Que é pra não deixar Os fãs pistola Porque cara Se tivesse mais transparência Por exemplo A gente talvez não teria Nem 10% Dessa polêmica aí E talvez o jogo Teria arrecadado muito mais Ali no alfa dele Por exemplo Sabe Mas então Parte das minhas dúvidas Foram bem respondidas Tá Se forem verdadeiras Realmente O projeto Tem muito que dar certo Eles precisam melhorar Nessa otimização Que eles falaram Que é algo Que eu estou muito preocupado Porque como eu falei Eles são desenvolvedores Bem iniciantes E é um projeto É um projeto Mais complicado Um jogo de mundo aberto Requer uma otimização Cara Se nem uma From Software Que já é uma empresa Bem maior Tem acho que 200 e poucos funcionários Não consegue fazer Uma boa otimização Em um jogo de mundo aberto Eu acredito que seja Muito mais difícil Para um desenvolvedor indie Ainda mais um desenvolvedor indie Que esse é o primeiro Projeto dos caras Os caras aprenderam A desenvolver Basicamente Estudando ali Pela internet Formar o título de data O que não tem problema nenhum E já foram para esse projeto Eles não tem uma experiência Isso também não é problema nenhum Mas é o que preocupa De certa forma Porque é um projeto Ambicioso É um joguinho De mundo aberto E esses jogos de mundo aberto Requer uma atenção maior Nessa questão de otimização Então eu espero Que com esse dinheiro do Alpha Eles consigam Ali contratar Ou terceirizar Pessoas que tem Mais ou menos Uma boa experiência Em otimização Não e um ending Pessoas que já tem Ali uma Uma experiência Mais de longa data Tá Mas Enfim né Eu confesso que Eu fiquei mais tranquilo Com o que eles falaram Principalmente com a questão Do mocap Tá Porque assim É o que eu falei Erraram Na forma de expressar As metas Eu acredito que deveria ser Um pouco mais detalhada Tá E sim Eu sei que esse dinheiro É usado Cara Se você for calcular Colocando um alto ainda 300 mil Pagando os 7 caras 2 mil reais por mês Isso vai embora Quase Em um pouco mais de um ano Né Fora toda a questão Que eles terceirizaram Então tipo Não é fácil Não é muito fácil Mas Também Né Tem que ter uma transparência maior Porque é uma grana da galera E assim A gente vai ver mais Esse resultado mais pra frente Se realmente Eles Eles realmente estão usando O dinheiro de forma Otimizada Ou não A gente vai descobrir Um pouco mais pra frente Quando o projeto lançar Quando vier a beta do jogo E aí a gente vai realmente Começar a ver Se eles conseguiram Gerenciar bem Essa grana Do alfa Agora né Também Nos seus projetos Mas vamos torcer que sim Tá E eu acho que A gente consegue Terminar aqui Essa saga Do jogo 171 Agora falando um pouco Da versão Dos desenvolvedores Essa questão Dos assets Foi o que eu falei Né Se você conseguir assets Que vão otimizar Seu trabalho É muito melhor Até empresas AAA usam isso Né Então Pô Em vez de você ficar Duas semanas Uma semana Implementando um negócio No jogo Que você já tem pronto Que é só puxar E adaptar Para o seu projeto Né Você não precisa Perder uma semana Pô Uma semana Duas semanas É salário Sendo jogado ali Então tipo É o barato Só é caro Então às vezes É melhor você comprar 100 dólares Num asset Aí você vai gastar 500 reais Do que você gastar Quase um mês De salário De um Meio mês De um salário De um programador Né Mas enfim É isso aqui Tá Tivemos os dois lados Aí E vamos ver Como é que vai ser O futuro desse jogo Eu espero que dê certo Porque o mercado De índios brasileiros Precisa de atenção Esse é um projeto Que eu comentei Cara Eu nunca tinha Me sentido Tão no Brasil Dentro de um jogo Né Nos portões Nos muros Nas estradas O tipo do asfalto Que a gente sabe Que é um pouquinho Diferente Uma coisa que eu não Comentei no outro vídeo Sons de fundo Você ouve o tempo todo Sons de Bint V Que eu achei fenomenal Aquilo Cara mexendo em poste Na escadinha ali É um negócio Que é tipo assim É um negócio diferente Pra gente que é brasileiro E a gente não é Representado em jogos É muito difícil Né E quando é representado É mal representado Então eu realmente Torço muito pra esse projeto Espero que os caras Consigam otimizar Isso daí Consigam otimizar O gasto Pra galera não Ficar pistolaça Mas é isso Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E até a próxima